E o Bolsonaro liberal? Ah, Bolsonaro liberal. Bolsonaro nunca foi liberal antes de ser eleito, se tornou liberal na campanha, foi liberal até poucos meses atrás na prática e agora não tem sido. Eu acho que a convicção dele em liberalismo não me parece muito grande. A respeito de uma eventual saída do Paulo Guedes, essa é fácil. Se sair, Bolsonaro será a próxima Dilma Rousseff. O que vai acontecer é que a confiança do mercado despenca, a economia vai afundar e a condição de governabilidade vai ficar absolutamente insustentável. Digas de passagem, a linha de governo adotada no primeiro mandato da Dilma, que foi também de aumentar gastos públicos, tornou as contas públicas insustentáveis, foi o que acabou levando, primeiro, uma elevação de inflação, aumento de preocupações. No final, com isso, a popularidade despenca, despenca a popularidade à base de apoio no Congresso, foi embora também e acabou terminando no impeachment. Eu não estou dizendo que, no caso do Bolsonaro, isso precisa terminar em impeachment ou não, não sei. Até pode ser o caso, como pode não ser. Mas o que eu estou dizendo é que a condição da governabilidade vai ficar muito complicada e seu governo vai terminar de uma forma melancólica, se for por aí. E eu espero que ele tenha clareza em relação a isso. Sendo ou não liberal, eu espero que ele tenha clareza que ele depende dessa confiança dos agentes econômicos para que a economia tenha um desempenho decente, porque o projeto dele é poder se reeleger. Para ele se reeleger, ele tem que ter apoio popular, além do grupo que vai apoiá-lo de qualquer forma, que talvez seja uns 15% da população, da mesma forma que o PT também tem um grupo de apoio parecido, só que só isso não o reelege. Ele vai precisar trazer mais gente e, para isso, a economia não vai poder afundar. Perfeito. Ricardo Amorim, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. A gente sabe do seu tempo supercorrido, você cedeu esse espaço para a gente. A gente é muito grato, Ricardo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Valeu.